Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do canal Para Falar de Pé. A gente já começou o Será Que É Bom Mesmo dessa semana, já quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu joinha aqui e compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de falar sobre cabelo. Será Que É Bom Mesmo de hoje vai falar sobre as Benditas Gui da Lola. Esses três produtinhos aqui que formam um cronograma capilar bem legal. Elas são manteigas vegetais de frutas para os cabelos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e o que eu achei, a minha opinião sobre o cronograma em geral. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que é cronograma e eu vou deixar ele linkado aqui em cima. E se é legal fazer cronograma, compartilhando um pouquinho do que eu sei sobre o cronograma capilar com vocês. E hoje eu decidi trazer para vocês o que eu tenho usado de cronograma capilar no momento, que são as manteiguinhas da Lola. A Lola é uma marca cruelty free e vegana, então é uma marca que se importa com os animais. E os produtos são todos nessa vibe bem naturalzinha assim. Então essas manteigas aqui, elas têm uma para cada tratamento, né? Uma para hidratação, que é essa daqui, uma para nutrição e uma para reconstrução, que é essa daqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Com a manteiga de hidratação, ela é de banana e aloe vera e ela promete hidratar o cabelo, né? E o que eu acho sobre essa manteiguinha aqui? Eu acho que ela cumpriu muito bem a função de hidratação. Ela hidrata muito bem, ela tem um cheiro maravilhoso de banana. Gente, se vocês não gostam de banana, não comprem porque vocês não vão gostar, porque o cheiro é muito forte. Mas eu acho maravilhoso, tem cheiro de bala de banana da minha infância. Então eu adoro, gosto muito mesmo do cheiro dela. Ela hidrata muito bem. O cabelo fica um cabelo leve, fica um cabelo brilhante. Ela não pesa nada, fica super hidratado. Eu gosto muito do resultado dessa manteiga aqui. Ela é, sem dúvidas, a minha preferida das três. A de hidratação. Por causa do cheiro e porque ela dá um efeito muito gostoso no cabelo. O cabelo fica super hidratado, de verdade. Essa daqui é a de nutrição. É que eu menos gosto entre as três por causa do cheiro. Ela é de abacaxi com bacuri e ela tem muito cheiro de abacaxi. Não que eu não goste. Eu adoro abacaxi, mas eu acho um pouco enjoativo, um cheiro um pouco doce, sabe? É gostoso, tem cheiro de sorvete de abacaxi, mas é muito doce e eu fico um pouco enjoada com esse cheiro. Mas ela é a máscara de nutrição e ela fala aqui, ó, que ela é para cabelos finos e porosos. Devolve os nutrientes, corpo e maciez. Vai nutrir os seus fios, vai deixar os cabelos muito brilhosos, vai abaixar os frios. Eu gosto muito do efeito que ela dá. Ela deixa os fios bem leves, não faz nem um pouco a nutrição dela. O cabelo fica super macio, super sedoso, super brilhante e muito delicioso. Eu gosto muito do efeito dela, mas eu não gosto do cheiro. E a última máscara é a de reconstrução, que é de papaya com queratina vegetal. A queratina, eu posso fazer um vídeo só sobre isso numa próxima vez, mas ela é um ingrediente típico da reconstrução. Ela geralmente pesa um pouco o cabelo e por isso muitas pessoas não gostam do efeito que ela tem, mas faz parte de reconstruir, dar essa pesada, né? Mas essa manteiga aqui da Lola, ó, ela fala que é para cabelos quebradiços e fracos. Devolve a força, resistência e a maleabilidade. Eu concordo que ela faz tudo isso. Ela repõe super a massa do cabelo, deixa o cabelo assim mais grosso já no primeiro uso. Ela deixa os cabelos com aparência mais forte, deixa os cabelos bonitos, não tão brilhantes como as outras, né? Mas porque ela é mais reconstrutura mesmo. Mas ela não pesa, o que é um ponto super favorável. Eu gosto quando as máscaras pesam porque o meu cabelo é oleoso, então essa de reconstrução aqui eu não senti que pesou no meu cabelo. Como que você usa as máscaras? Dentro do seu cronograma, que você já tem lá montadinho, né? Na semana o que você vai fazer? Você vai pegar de duas a três colheres de chá dessa máscara, da máscara específica do seu dia, vai lavar o cabelo, vai aplicar no cabelo depois da lavagem, massagear e deixar de três a cinco minutinhos. É bom não passar do tempo porque as máscaras já vêm com tempo específico porque elas não precisam de mais do que isso e talvez se você usar mais do que isso, por exemplo, de reconstrução, se você deixar muito tempo ela vai acabar pesando no cabelo e vai acabar deixando o cabelo meio duro. Então não passe do tempo que a máscara prevê. Hoje é dia de fazer a hidratação, então você vai usar a de banana com aloe vera e vai fazer a sua hidratação e assim por diante. E o que eu acho do cronograma em si? Eu gosto muito dessas manteigas, foi a primeira coisa da Lola que eu comprei e elas são as três pequenininhas assim, ó, elas vêm num kit, a minha vem com um caderno, inclusive, e eu paguei uns 50 reais, cada uma tem 100ml, gramas, cada uma tem 100g, então esse tamanho aqui é muito legal pra você testar os produtos porque são pequenininhas e acabam sendo mais barato, né, do que comprar as grandes. Então pra você testar esse tipo de produto assim, kit, é muito bom. E esse cronograma eu acho que vale super a pena, no meu cabelo foi maravilhoso, todas elas são boas, a minha preferida é de banana, como eu já falei pra vocês, mas todas elas agem muito assim, eu acho que elas cumprem o que elas prometem. Essas que eu mostrei pra vocês são as pequenininhas, né, que vêm no kitzinho, ou até agora tem pra vender separado, acho que é 18 reais cada uma, se eu não me engano. Ou você pode comprar a versão grandona que é de 350ml, 350? 350 gramas. Que é, vem nessa embalagem linda de vidro, mas é um pouco mais caro, é em média uns 49,90. Então, assim, eu acho que vale a pena comprar as grandes, na verdade eu só comprei a grande de banana, porque todas as minhas estão acabando, mas eu comprei a de hidratação, e a de nutrição e de restauração, eu comprei outros produtos, que eu vou trazer resenha em breve, mas porque eu queria testar aqueles lá, e como eu gostava muito da hidratação, especialmente do cheiro, eu mantive a da Lola. Então, você tem a opção de comprar a grandona, de 49,90 até 250ml, ou você pode comprar pra você testar o kitzinho pequenininho assim. Eu acho que vale super a pena pra você testar, eu nunca tinha usado nada da Lola e eu me apaixonei, e depois desse aqui eu já comprei várias outras coisas, vou trazer vídeo pra vocês em breve, inclusive. Como eu já falei no vídeo de cronograma, eu acho que cronograma capilar faz toda a diferença no cabelo. Olha, eu fiz uma hidratação hoje, o meu cabelo ele tá extremamente danificado, e ele é muito fino, como eu já falei pra vocês, mas, ó, hoje eu fiz, ontem, né, eu, na verdade, ontem eu fiz a etapa de hidratação, e as pontas do meu cabelo, ó, elas não tão tão rebeldes, geralmente elas ficam assim, né, duras, assim. Porque tá descolorido, tá com tintura, secador todos os dias, mas, depois que eu fiz a hidratação eu já senti, assim, quando seca o cabelo fica muito macio, muito sedoso, e as pontinhas ficam viradinhas, ó, elas não ficam tão rebeldes, que é uma coisa assim, que é um milagre no meu cabelo, gente, que o meu cabelo tá só bagaça. Então, eu acho que vale a pena, sim, investir. É um produto bom, sim, compraria novamente, já comprei uma delas, né, as outras não, mas porque eu tinha outros produtos que eu queria testar também. Então, sim, compraria novamente, está aqui, recomprada. A embalagem é linda, é muito cheiroso, como eu disse pra vocês, se você é meio assim, com cheiros, é bom você testar antes cada uma delas, porque elas têm um cheiro muito, muito, muito forte. É o cheiro de, é o cheiro de doce dessas frutas, sabe, doce de banana, doce de abacaxi, doce de mamão, são realmente doces. A mais suave é a de mamão, e pra mim é de abacaxi, não dá, eu não gosto mesmo do cheiro dela, não é ruim, mas é muito injetivo pra mim. Então, é um produto que eu gosto muito, um cronograma que deu super certo no meu cabelo e tem me ajudado bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês já testaram alguma coisa da Lola, me contem aqui embaixo nos comentários. participem, porque eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.